Gente do céu! Alguém avisa, pelo amor de Deus, que a Márcia Funda está precisando de um trato. Galera, agora há pouco ela foi tomar ali, tirar ali suas vestes para tomar um banho e acabou se exibindo ali, mostrando as suas partes, seus seios para o cozinheiro, galera. O ex-Twister fugiu agora o nome do rapaz. Gente, após essa situação aí, ela foi para o banheiro e não se intimidou diante das câmeras e acabou batendo lá as suas devidas ciriricas. Enquanto as suas ciriricas, ninguém tem nada a ver com isso, né galera? Só que está tudo sendo gravado ali, muita gente assistindo pelo Play Plus e ela não se intimidou nem um pouco, gente. Ficou ali bastante tremula, as mãos pegando ali nas suas partes, olhando para as câmeras, olhando para quem estava olhando e parece-me que quando não tinha ninguém, ela acabava ali, galera. Mas antes de continuar, de prosseguir aqui, deixa teu like, se inscreve no canal e se embora então com as notícias urgentes da Fazenda 15 que não param de acontecer, galera. É muita onda, é muita treta naquele lugar, naquele lugar frio. Gente do céu! A Márcia é a folta mais pirada do que nunca, gente. Mais piradona aí do que nunca em outros dias. Hoje parece que ela estava ali subindo pelas paredes, ela acabou ali mostrando as partes algumas vezes. Ela que já vem se mostrando ali, né? Não sei se por querer ou sem querer. Fato é que muita gente, muito brasileiro já viu aí as partes da Márcia Ful. Quando foi agora há pouco, ela não se intimidou nem um pigo, mostrou o seio ali, levantou a blusa mesmo ali para o... Meu Deus, fugindo todo o tempo do nome do rapaz, do cozinheiro ali, né? Como ele é muito apagado na casa, a gente acaba esquecendo mesmo. Um estuíster, o cozinheiro, o buchão, o ceboso, vocês vão saber. E ali, ela acabou mostrando o peito dele e ele, Márcia Ful, o que é isso, mulher? Tá me estranhando? Ela, tô brincando contigo, rapaz. Aí foi, gente, tomar o banho dela. Não tinha ninguém próximo dela ali ao chuveiro. Gente, ela começou ali a se tocar de cima para baixo, não se intimidando nem um pingo. As gravações não foram, as câmeras não foram cortadas, foi tudo gravado. E ela ali se aliciando, entendeu? Várias vezes, quando ela percebia que vinha alguém, ela dava uma disfarçada assim, lavava a perna, lavava aqui debaixo do seio. E depois ela voltava de novo a se bater lá. Eu creio que vocês estão entendendo a mensagem que a gente tá querendo passar aqui para vocês. Gente, ela não se intimidou com as câmeras, muito menos com quem poderia se aproximar. Gente, coitada da Márcia Ful, ela tá meio que surtando ali dentro da casa, né? Fazendo coisas ali que a gente só acredita porque a gente tá sendo filmada. E graças a Deus que o pessoal da produção não cortaram as câmeras nem os áudios. Mas ela ficou ali bastante à vontade para se tocar ali. Dá para ver, inclusive, uma hora até ela babando ali, né? E ela começa a se bater assim, de baixo para cima, assim, várias vezes. Gente, aí acaba quem tá assistindo aí ficou chocado aí com as atitudes aí, com as intimidades, né? Da Márcia Ful ali na câmera, no banheiro, né? Sendo captada ali pelas câmeras do Play Play. Ela que sabe que tudo tá sendo gravado ali, 24 horas. É muita coragem mesmo, é só a Márcia Ful mesmo. Ela que deixa suas partes ficar, mostra 24 horas ali, né? Ela deixa aparecer ali o da frente, o da atrás, o de cima e o de baixo. Então, para ela, isso é mais do que normal, gente do céu. Alguém avisa ela que ela tá sendo filmada, pelo amor de Deus, que ela não tá se tocando. Isso, gente, foi agora há pouco, na hora do banho dela, né? Acho que a pobre tá muito afim de um trato, mas não tem que dê. Quem dê? Ela até tentou ali com o Chai na festa, mas não rolou. O Chai não gosta de velho, ele falou para ela. Gente, eu tô até com pena da pobre da Márcia Ful. Mas fato é que quando ela sair da fazenda, né? Creio eu que ela vai saciar aqui fora. Agora, eu acho também, gente, que o pessoal da produção deveria colocar também um senhor ali, né? De acordo com a idade, para ver se bate o santo, né? E enrolar-se uma química diferente, não só entre os novos, entre os jovens, mas entre as pessoas ali também da segunda e terceira idade, né? Para não ter esse desconforto aí na casa, porque a vontade bate com a idade, né? Comentem aí, galera. Tchau, tchau, tchau.